A partir de março, os boletos bancários vão poder ser pagos em qualquer banco, mesmo depois do vencimento. A mudança foi divulgada pela Federação Brasileira dos Bancos, que em parceria com a rede bancária, está desenvolvendo um novo sistema de liquidação e compensação para os boletos. Esse novo sistema também promete diminuir as fraudes. Cerca de 400 pessoas passaram a manhã inteira em uma fila na Zona Leste, aqui da capital. Todas estavam em busca de uma vaga em cursos de qualificação. Eles são oferecidos a preços baixos. A confusão foi grande. Quase todas as pessoas dessa fila estão em busca de emprego. Por isso, eles querem se qualificar e vieram ao Seste Senat da Zona Leste da capital, por causa dos cursos oferecidos aqui. Essa fila é enorme aí e vários outros órgãos já se adaptaram a esse sistema de agendamento eletrônico, né? Que é bem mais fácil, bem mais viável. Chega lá na hora certa, é atendido. A Nube também chegou cedo, mas não adiantou muito. E também tem a questão da falta de segurança. O pessoal que chegou entre seis horas da tarde aí, o pessoal se queixa que fica na fila. Noite todo dia não passa uma viatura. A pessoa fica meio cedo dos bandidos. Quase 400 pessoas passaram a manhã inteira na fila. Depois de muita confusão, quem ficou do lado de fora conseguiu entrar. E quem não conseguiu vaga veio para um auditório fazer um cadastro reserva. Segundo a instituição, eles pretendem abrir novas turmas o quanto antes, para que essas pessoas não fiquem no prejuízo e possam se qualificar. O que nós podemos fazer, o que nós fazemos na maioria das vezes, pegamos, fazemos o cadastro reserva e abrimos novas turmas para tentar atender a demanda dos trabalhadores que estão querendo se empregar. Por mês, são oferecidos 34 cursos de qualificação. A maioria para quem trabalha com transportes coletivos. E são apenas 25 alunos por turma. Foram formadas sete turmas de coletivos passageiros, seis turmas de MOP e já foram preenchidas essas vagas. Nossa área principal é a de transporte, mas nós damos também uma vaga para o pessoal da comunidade, como eles querem se formar. Os cursos são pagos, mas os preços estão abaixo do mercado. A previsão é que em fevereiro, novas turmas sejam abertas, tanto no Serviço Social do Transporte, quanto no Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Turistas foram assaltados por piratas na praia de um hotel de luxo na Ponta Negra. Os assaltantes chegaram armados pelo Rio Negro. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. Segundo informações da polícia, as vítimas do assalto estavam nesta área, próximas margens do Rio Negro, quando foram abordadas por dois suspeitos armados que chegaram em uma embarcação no fim da tarde desta terça-feira. Este local aqui é restrito apenas para visitantes, hóspedes e funcionários deste hotel de luxo, aqui na Ponta Negra, na zona oeste da capital. Os criminosos levaram uma câmera fotográfica profissional e dois celulares importados. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e já é investigado. Eu volto com você no estúdio. E o nível do Rio Negro deve passar da média esperada na cheia deste ano. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha, que está na orla da Manaus Moderna. Boa noite, Mariana. Isso tem relação com essas chuvas que caíram, grandes chuvas nos últimos dias aqui na capital ou não? Olá, Marcela. Muito boa noite. Olha, em relação ao Rio Negro, as chuvas não influenciam na enchente, não. O que influencia nesse caso são as águas pluviométricas na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Hoje o Negro registrou a cota de 23 metros e 29 centímetros, bem acima da cota registrada no mesmo período do ano passado, que foi de 19 metros e 89 centímetros. E só perdeu mesmo para a cheia histórica de 2012, quando o Rio Negro atingiu quase 30 metros. Mas o que preocupa não é o Rio Negro, não. É a Calha do Juruá. A Defesa Civil do Amazonas já emitiu situação de alerta para os municípios do Juruá. O que acontece é que os rios dessa calha, eles têm os leitos bem estreitos, por isso são os primeiros que sofrem com as enchentes. A Defesa Civil aqui do Amazonas já está em contato com os prefeitos dos municípios dessa calha, que são Envira, Juruá, Guajará, Eirunepé, Itamaraty, Carauari, para que as prefeituras enviem um relatório emergencial o mais rápido possível, identificando as áreas de risco, as áreas de maior alagamento aí nessas cidades. Também a quantidade de pessoas, de famílias que vivem nesses locais, para que se possa fazer um trabalho preventivo e evitar aí possíveis tragédias. Viu, Marcela? Então é isso, as chuvas influenciam nas outras calhas, no Rio Negro não, principalmente na Calha do Juruá. E o CIPAM já informou que nos próximos meses as chuvas devem estar acima da média aqui no Amazonas, deve chover até meados de junho. O CPRM, Serviço Geológico do Brasil, também nos informou que esse ano nós devemos ter uma cheia acima do esperado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo lá da Orna da Manaus Moderna. A seguir, como economizar com a compra do material escolar? E ainda, jovem morre atropelado por ônibus na Constantino Nery, já já.